Aí, é CTS, locos, motivos, cantina da ferra, Uberaba, NG Dá cá meu caneco, tá vermelho é meu cálice Dá pra cá os cantina, beija os raios que partem Cabernet, salvinhão, vinho, tito ou seco Cantina da serra, fica lindo congelado A locomotiva tá de volta, os gangues tá na ativa É CTS, porra, e pros polícia, água de pica Entendeu a fita, meu caneco tá cheio Blackstone, pica plex, quando eu vale de manga no meu Entendo, quer curtir, no seu copo tem jumbi Infel, dispensam os cantina, quer pinga no bambu Só carreta, rola o crel, não tem parte, só bebel Quer sair com o magnata, pelos caminhos papel Mas é fight na night, avermelhando os copos de cristal Fetichas, donzelinha, pelada no fundo do quintal É pico, vinho, tito, vinho, branco, vinho, seco Na Dega, os cantina, faz alegria dos bandoleiros Ligou, na guiletra, isodoro, hidropônico no frio Faz favor, meu caneco secou Calibra e já era locomotivo, escorre CTS, cantina da serra Roanani, os BDM, chegamos pra cá Aqui é Murilo, Alfredão, hoje nós vai trincar Cantina da serra, tá sempre na quebra Fazendo moleque sorrir com o dinheiro quebrado Chapado, lombrado, perifo na veia, sempre foi assim É nóis mesmo ladrão Sabadão, nós vai trincar na casa do netão Então demorou, vou, mãe, a fusão vai pra lá Pode crer, vai chapar, o cantina tá lá Só quem é do conceito, vale pro canego até o sol clarear Na domineira, continua bebedeira Mas vou embora cedo, o bicho pega na segunda-feira Se for trincar lá, no quiabo dois O bicho pega, solta neco cheio, a noite já se põe Bicho canego, a vermelha meu gás Canego cheio, os beijos raios que parte Cantina com gelo, esquema no meio daquele modelo Mantendo respeito na vida, não corre os monas, mina Só os cantineiros Bicho canego, a vermelha meu gás Canego cheio, os beijos raios que parte Cantina com gelo, esquema no meio daquele modelo Mantendo respeito na vida, não corre os monas, mina Só os cantineiros Então refaça o litrão, porque chegou a minha vez Eu sou mais um dos loucos que chapa com vocês O cantina da serra, o combustível da quebrada Nos bailes, nas festas, as mulheres rapaziada Vinho tinto, vinho seco, não importa qual dos dois O importante é chapar, brincar e não babou Mas quem se deu mal foi o bico talarico Aqui o gorói da quebrada, da maló, aqui vão do rico Tamo junto, tamo envolvido, eu e vários amigos E a taça tá cheia e o som tá sinistro E a viagem começou, nem consigo ver o cronômetro Também não conseguirei passar pelo bafômetro Se dirigir não beba, se beber não dirija Respeite e valorize a sua própria vida Mas não pode dar vacilo Senão a casa cai, a verdadeira loucura É você, é quem faz Trai logo meu caneco e cinco litros de vinho Porque aqui na minha quebra não ando sozinho Dos amigos, do campo ouído e vários dos meus vizinhos Desenbolam a ideia, tomando bovinho Acabando com o frio da noite sedutora Vem cá meu amor, vem cá minha esposa Na madruga toda, até o dia chegar Com cantina, taça cheia, vamos brindar PcK2 minha quebra, onde o frevo começa E os garviteme eu tomo Cantina da Serra mostrando a todos Que tem que saber beber Aí me zotou os motivos, eu digo Tem que saber viver Esses canecos, a vermelha meu gás Caneco cheio, os beijos raios que parte Cantina com gelo, esquema no meio daquele modelo Mantendo respeito na fita, não corre os bonas, mina Sou os cantineiros Deixa os canecos, a vermelha meu gás Caneco cheio, os beijos raios que parte Cantina com gelo, esquema no meio daquele modelo Mantendo respeito na fita, não corre os bonas, mina Sou os cantineiros E aí Tchau, tchau.